O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou. O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou. O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou. O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou. O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou. O vento forte me passou, na bebida do perigo, mas tua voz me arrastou.